Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo, em especial boa tarde para o Marcos aí. Obrigada, Marcos, por ter aceito o nosso convite. Então, hoje a gente está recebendo o professor Marcos Prats, da Universidade Federal de Minas Gerais. O Marcos possui doutorado em estatística pelo University of Connecticut, nos Estados Unidos, de onde ele também acaba de regressar, após um ano atuando como professor visitante. O Marcos, ele atualmente é presidente da Associação Brasileira de Estatística, é um pesquisador muito ativo e é um jovem pesquisador, então é uma inspiração para muitos que estão começando a carreira. Sua área de pesquisa engloba modelos mistos, lineares, generalizados, estatística e espacial, campos aleatórios marcovianos e gaussianos e modelos com distribuições assimétricas. Para mim é um prazer ter você aqui, Marcos, no nosso ciclo de palestras. O Marcos já é um amigo aí de alguns anos, já estivemos em congressos juntos aí na época, né, que dava para fazer presencial, espero que volte em breve. E muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela presença de todos também. Marcos, agora é contigo, então. Bom, primeiro, começar agradecendo o convite da Kelly, fiquei muito feliz. Quem me conhece sabe como é que eu gosto de falar e apresentar também. E a universidade, né, o FRJ sempre tem tido palestras muito interessantes e relevantes. Eu acho que as redes sociais facilitaram isso, tanto no anúncio quanto no convite. Então, fico muito feliz de estar participando. E também gosto de ser chamado de jovem pesquisador, porque cada dia que o tempo passa eu já não me sinto tão jovem mais, né. Vamos fazer 10 anos que eu terminei o doutorado esse ano. Ou seja, completa 10 anos, então talvez eu não seja tão jovem assim mais. Mas, fico feliz de ser chamado de jovem em toda oportunidade. Somos todos jovens pesquisadores, tá? Isso aí, tá bem. Bom, então deixa eu agradecer ao público também, quem se dispôs a vir participar do seminário, tá? Sintam-se à vontade para fazer as perguntas à medida que a apresentação for andando, ou no final também. Eu não ligo de ser interrompido, não, de forma alguma. Esse trabalho que eu vou apresentar, Spatial Confounding Beyond Generalized Linear Mix Model. A gente está fazendo uma extensão para modelos compartilhados e modelos de fragilidade. Vocês vão ver que tipo de modelo são esses, tá? Eu também apresento um trabalho em modelos generalizados que eu fiz. Então, essa apresentação tiveram vários colaboradores. O principal deles é o Douglas Azevedo, que foi meu aluno de doutorado e defendeu ano passado, né? Em 2020. Hoje o Douglas está no mercado de trabalho. Ele foi para a Localiza. Está como pesquisador sênior lá. O professor de Pancar Bandiapadiei, nunca sei falar o nome, né? Da Virginia Commonwealth. Renato Assunção, do Departamento de Ciências da Computação da UFMG. E a Érica Castilho Rodrigues, que era da UFOP, quando a gente trabalhou junto também, largou, pediu exoneração e foi para o mercado de trabalho. Está numa startup agora, bem feliz e satisfeita. Bom, então, o resumo aqui da apresentação, rapidinho. Eu quero motivar por que eu estou estudando confundimento espacial. Depois eu vou explicar o que é isso, mas o porquê de estudar isso e o porquê devemos prestar atenção nesse problema, quem for fazer ajuste de modelos espaciais. Introduzir rapidamente o modelo CAR intrínseco, né? Que é um bastante usado para dados de área, que eu imagino que a maioria conheça. Eu vou passar rapidinho. Então, definir confundimento espacial as possíveis soluções, algumas, não todas, que estão disponíveis na literatura. E aí, duas extensões que a gente propôs, uma para o modelo multivariado e outra para o dado de sobrevivência. Então, qual que é a motivação, a primeira motivação que a gente tem, vem do artigo, talvez o mais, o primeiro artigo, né? Percursor de confundimento espacial, que é esse modelo do Reich, do Reich e coautores em 2006, na Biometrics. Tem um artigo mais antigo, de 93, eu acho, que o autor relata, ele repara esse problema de confundimento que a gente vai discutir aqui, mas ele não sabe o que fazer com isso, e ele simplesmente fala, olha, deu isso estranho, que é o que eu vou mostrar aqui, e ele não faz nada sobre isso. O Reich, eu acho, que é o primeiro que, de fato, aborda e tenta dar uma solução para o problema. Qual que é o problema? Suponha que eu tenho o número, a incidência de câncer de estômago na Eslovênia, tá? Nesse período, de 95 a 2001, também é variável a resposta a uma contagem, né? Esse modelo é modelado por uma poação, e você coloca o status socioeconômico como co-variável para explicar essa incidência. Então, o que que se espera? Que em regiões mais ricas essa incidência seja menor, porque tem melhor tratamento, prevenção, etc. Em regiões mais pobres, não é causalidade, mas existe essa relação, né? Existe uma maior incidência por, talvez, um despreparo do sistema da saúde, etc., outros motivos. Quando você roda o modelo 1, que é essa primeira linha aqui, model 1, né? Você vê que o beta é significativamente negativo, ou seja, quanto mais rico, menor a incidência, como esperado lá pelo epidemiologista ou pelo médico que está analisando, tá? Aí, um passo natural é colocar o efeito espacial para conseguir pegar qualquer heterogeneidade no espaço que não foi medida pelas co-variáveis. Isso é muito comum da gente fazer, porque melhora a qualidade de ajuste do modelo e, portanto, melhora a sua capacidade de explicação do que vem acontecendo, de entendimento do problema. Então, quando se faz isso, olha o que aconteceu. Aqui está o intervalo de credibilidade, né? Da posterior. Ele é significativo. Na segunda linha, ele deixa de ser significativo. Ele é basicamente centrado em zero. Então, ao colocar um efeito espacial, aquela variável fixa, do efeito fixo, que tinha uma interpretação bacana, de repente, ela deixou de ser significativa e o médico falou, mas isso aqui vai contra a minha intuição. O que eu faço agora? Eu só tenho um efeito aleatório, aí o modelo que era para me ajudar a explicar está explicando um pouco. No paper deles, eles colocam mais dois outros modelos lá que vão além da minha motivação aqui. Uma outra motivação que a gente vai ver também é a mesma ideia. A gente é para modelos de sobrevivência, né? Então, a gente quer medir o tempo até a morte do câncer de pulmão e broncos na Califórnia, no estado da Califórnia, e a gente tem um modelo básico, a gente coloca algumas covariáveis como gênero, raça, o estágio do câncer, a idade no diagnóstico e a porcentagem de fumantes da região, porque a gente não tinha no nosso banco de dados se a pessoa era fumante ou não. E a gente sabe que fumar afeta diretamente, por exemplo, o câncer, o risco, né, de câncer de pulmão e broncos. Então, um proxy que a gente usou foi falar se essa região tem muitos fumantes percentualmente, provavelmente a chance de você ser um fumante é maior do que as que tem pouco. E aí, o que se espera? Regiões que tem muitos fumantes, o tempo até a morte é menor. Então, esse positivo aqui quer dizer um menor tempo de morte na nossa análise. Então, isso é esperado, de novo, o médico ficou satisfeito, olhou e falou e o intervalo de credibilidade significativo, tudo bem. Quando se coloca um efeito espacial, a gente vai ver como faz isso ainda no modelo de sobrevivência, mas quando se coloca um efeito espacial, aqui acontece um caso drástico. Não só o porcentagem de fumantes que era, ele não fica, ele continua significativo, só que na direção contrária. Ou seja, quando se coloca um efeito espacial, gera um confundimento tão forte, que a gente ainda vai definir o que é isso, que ele muda a direção dessa co-variável e determina que ela é significativamente no sentido contrário, ou seja, onde tem mais fumantes, menor o risco de morte, quer dizer que fumar é uma boa coisa, entre aspas, para o câncer de pulmão e bronco. Então, aqui, inverte a interpretação. Isso é muito sério, porque aí um médico, ao olhar essa análise, fala, isso aqui não faz nenhum sentido, eu não sei o que fazer com isso. Não é nem que não é significativa essa variável, porque você poderia alegar que está usando um proxy, etc. Não, ela é significativa na direção contrária. Então, isso é muito preocupante e é isso que o confundimento espacial pode fazer nos seus efeitos fixos. Então, ele tem que ser estudado e entendido com calma. Bom, um pouquinho de dados espaciais. Nos estudos que eu vou fazer aqui, a gente vai focar em dados de área. Basicamente, a área espacial definida em três grandes partes, um que são dados de área, que eu vou explicar um pouco mais com calma, e outros são os dados pontuais, ou dados georreferenciados, quando você tem uma superfície no espaço, coleta a informação em alguns pontos específicos e quer estudar o comportamento de toda a superfície, ou os processos pontuais que a ocorrência dos pontos são aleatórios, tipo crime numa rua. Você não sabe exatamente onde o crime vai acontecer, quando ele acontece, você procura por padrões espaciais nessas ocorrências. A gente não vai focar nisso. A gente vai focar para dados de área, que são modelos que usam a informação, por exemplo, de um município, de um setor secitário, etc., na modelagem. Então, você pega uma área toda e fala que o comportamento daquela área é comum. É uma aproximação que pode ser feita e faz sentido em alguns estudos epidemiológicos ou de ecológicos, por aí vai. Então, bom, existem na literatura diversas maneiras de como incorporar essa dependência do espaço em modelos de área. Então, tem o SAR, que foi proposto pelo Hilton, pelo Hilton, o CAR por Bessag, depois o Leroux em 99 propôs outro, a Érica e o Renato na tese dela propuseram outro, recentemente surgiu esse modelo da H, usando árvores do Data e coautores. Bom, de qualquer jeito, o modelo CAR ainda continua sendo mais usado na epidemiologia ainda. Ele é um modelo simples de interpretação e acho que ele é o mais usado porque todo software, basicamente, que tem status espacial tem esse modelo e não necessariamente os outros. Então, ele é ainda um modelo muito usado. Então, a gente vai focar nele, mas é sem perda de generalidade. A nossa proposta, as que a gente fez aqui, vale para qualquer uma dessas outras maneiras de se acomodar na estrutura espacial. Bom, então vamos explicar um pouquinho do modelo CAR para quem não conhece. Acho que muita gente já deve conhecer aí da plateia, mas vamos lá. Esse modelo, que é chamado Intrinsic Conditional Autoregressive Model, ele foi proposto pelo BSAG em 91, o CAR é de 74, esse é de 91, porque ele tem uma pequena diferença em relação ao anterior, que ele é uma priori imprópria. Ele é definido a partir de um conjunto de condicionais, então, o Y, o FII, dado, todas as outras observações, segue uma normal com essa característica, então, ele é feito a partir de um conjunto de condicionais, e aí, você tem que ter a notação que J tem que ser vizinho de I, então, ele é um modelo espacial, então, a média vai ser afetada somente através do peso B e J pelos vizinhos daquela região I, então, isso é o YJ, e uma variabilidade que depende daquela região, uma heterogenealidade, tá? Quando você usa esse Brooks-Lema, você consegue mostrar que a sua conjunta, então, é proporcional uma coisa dessa forma, que parece bastante uma normal. O problema é que essa matriz que seria de precisão aqui, né, a inversa da covariance, ela não tem inversa, então, é uma priori imprópria, tá? Ela não está bem definida no espaço RN, como deveria ser, mas isso não impede a gente trabalhar com ela, porque é uma priori, e a gente consegue mostrar que a posteriori é própria, então, a maioria das pessoas usam essa estrutura espacial como uma informação a priori para os dados, e aí, basicamente, você tem na representação mais comum, você precisa que essa matriz de precisão tenha duas características, ela deve ser simétrica, positiva definida, certo? A gente sabe que ela não vai ser positiva definida, porque é uma imprópria, mas a gente ainda precisa dela simétrica, e aí, uma representação comum que se tem fazendo escolhas de D e B de maneira adequada é a seguinte, a área I, dado todas as outras áreas, tem, a priori, a média, por exemplo, do número de incidências de câncer, como sendo a média dos seus vizinhos, então, os vizinhos influenciam o que está acontecendo aqui, eu vou olhar para os meus vizinhos a priori, para ter uma ideia do que está acontecendo aqui, e uma variância comum dividido pelo número de vizinhos, se eu tenho mais vizinhos, eu tenho mais precisão do que eu estou falando a priori, se eu tenho menos vizinhos, eu tenho menos precisão do que eu estou falando a priori, tá? Isso vem da definição dessa matriz W, que é simplesmente uma matriz adjacência, e aí existe uma representação nessa matriz B que usa essa matriz W, ou seja, o 1 é vizinho do 2 e do 5, então, ele vai receber 1 na posição 2 e na 5, e 0 nas outras, você cria essa matriz adjacência, você consegue construir essa priori car tradicional, tá? Aqui está o caso mais tradicional, como é que eu reescrevo a matriz lá original, usando a W e a DW, que nada mais é que a diagonal com o número de vizinhos de cada um. Essa é a representação mais comum, tá no artigo do Sudip, no artigo, no livro do Sudip, né, de 2004 também, e no PAP, tá? Então, eu já falei, essa distribuição, essa matriz, ela é simétrica, mas não é positiva, definida, e aí você pode usar ela como priori em modelos espaciais, porque a posteriori vai estar bem definida, ou você pode incluir um novo parâmetro, ρ, esse parâmetro, ele consegue, se ele estiver definido num espaço adequado, tá? Dada a sua matriz W e D, que ela vire positiva, definida. Esse é o modelo CAR, esse é o modelo que eles são chamados de proper, diz no auto-regressive, que é o BSAG propôs em 74. Quando ele colocou esse ρ aqui igual a 1, esse ρ é um número que varia, em geral, entre o número negativo até 1, quando ele colocou esse ρ igual a 1, ele vira imprópria, você volta no caso anterior, vejam que não tem o ρ, ele é igual a 1, né? E aí, o seu modelo está bem definido, tá? Bom, um pouquinho do confundimento espacial. A gente tem que entender, então, esse é um problema talvez mais novo para a plateia, deve ter uma ou outra pessoa que já estudou isso, mas esse é um problema mais novo. Qual que é a ideia aqui por trás? É a mesma noção de multicolinearidade. Multicolinearidade em regressão, todo mundo entende bem. Eu tenho duas variáveis independentes, que de fato não são independentes e são lineamente correlacionadas. E aí, quando eu coloco essas duas variáveis no meu modelo, elas trazem a mesma informação e isso faz com que a sua, vamos pensar em máxima verossimilhança, né? A distribuição do seu estimador fique indefinida, ou seja, a matriz de variância e covariança não tem inversa, se de fato duas colunas são linearmente dependentes, tá? Quando você tem um caso próximo disso, a gente tem essa métrica que é o Variance Inflate Factor, que é o VIF, que ele basicamente mede o quão instável vai ficar o seu modelo quando você tem uma covariável que pode ser escrita como correlação linear das outras. Então, eu estava comentando sobre o conceito de multicolinearidade em regressão linear, né? A ideia é bem simples, é ver a estimativa dos, a variância do seu estimador, ela depende de um fator que está aqui à direita, que é o que a gente chama de fator de inflação da variança, né? O VIF, que é o quão essa variável independente, teoricamente, consegue ser explicada em função das outras, tá? Quanto mais perto de 1, esse R2, e 1 menos 1 vai para 0, essa variância explode, tá? E aí, essa é uma medida comum para a gente entender o problema de multicolinearidade quando a gente faz a regressão de XJ nas outras variáveis, ok? Isso é basicamente a mesma noção do confundimento espacial, só que o confundimento espacial, ao invés de eu ter uma disputa de informação entre as variáveis entre as variáveis independentes, eu vou ter entre a variável independente e o efeito espacial que a gente coloca no modelo. Então, vamos ver um modelo gaussiano, bem simplesinho aqui, de regressão espacial. Esse modelo tradicional, basicamente, ele é um modelo hierarquiozinho, né? De duas etapas, que a minha variável resposta é normal, tá? Eu tenho minha média, eu coloco um efeito espacial, então esse é um efeito aleatório, vejam que aqui já está parametrizado em função da precisão, porque na hora de fazer as contas facilita, então já mudou a anotação, mas tudo bem. E aí, esse modelo espacial, dado uma variabilidade, ele tem, ele também é uma normal que possui uma matriz de precisão que é espacialmente relacionada, tá? Então, a estrutura do modelo espacial é essa. Então, a gente tem um efeito linear, como tinha antes, mas um efeito espacial, que é uma variável aleatória, e nessa variável aleatória, a gente coloca o modelo IKAR. Posso usar qualquer uma das outras estruturas propostas. A gente vai focar aqui nessa, e a ideia segue. Bom, qual que foi o grande resultado que o Reich mostrou e fez as contas no modelo dele? Ele mostrou que a posteriori do parâmetro beta, ela é a estimativa pontual, né, de regressão linear ordinária, OLS, menos um fator que depende do efeito espacial. Então, pode incorporar um certo viés, dependendo de como é a relação desse efeito espacial. E mais que isso, a precisão do beta, que é o inverso da variância, ela é a precisão do OLS, de novo, da regressão linear, menos um fator. Tá? Então, vejam, se a precisão é reduzida, quer dizer que a variância é aumentada do modelo, tá? Quanto menos preciso, mais variabilidade eu tenho. Então, necessariamente, ao colocar um efeito espacial, eu aumento a variabilidade, isso é esperado. O problema é quando esse aumento é gritante, chegando a mudar até a interpretação. Então, eu posso ter aquele viés que muda aonde estava apontando, inicialmente, a estimativa pontual pode mudar de relação, igual aconteceu no nosso exemplo, com uma variabilidade que muitas vezes é inflada, e isso quer dizer o quê? Uma vez era significativo, aumentou o intervalo de credibilidade, deixou de ser significativo. Então, a gente tem os dois exemplos lá na minha motivação. Quando só ocorre um problema no aumento da variabilidade, o intervalo agora que era significativo para mim deixa de ser, ou até uma interferência na estimativa pontual. Bom, então, o modelo original espacial é esse aqui. Qual foi a solução que eles propuseram em 2006, que é comumente conhecido na literatura como modelo restrito? é literalmente restringir o seu efeito aleatório a morar no espaço ortogonal da variável X. Vejam que essas contas aqui envolvem sempre o espaço de X. Então, se o seu efeito aleatório mora no espaço ortogonal de X, essas multiplicações de matrizes vão dar zero e você corrige o problema. Claro, não tem como o beta, o estimador do beta depende exclusivamente de X, não tem como e se você tem um efeito aleatório que mora no espaço ortogonal de X, eles disputaram a informação, então se resolve necessariamente o problema de confundimento espacial sob essa perspectiva que a gente está falando. P é a matriz de projeção do espaço de X e PC é a matriz no espaço ortogonal. Então, quando você multiplica aqui, você resolve o problema sob essa perspectiva. Bom, então o problema está resolvido, por que você está falando dele? Para modelo linear e GLM, essa é uma solução que realmente evita o problema de mudar o sinal ou de inflar a variância. Problemas dessa solução. Ela é computacionalmente muito ineficiente. Sempre que você está trabalhando em modelos espaciais, um cuidado que você tem é que essa matriz Q seja esparsa para quando tiver que achar inversa, etc, o modelo seja eficiente computacionalmente falando. Quando você faz essa multiplicação aqui, P no efeito aleatório, esse P acaba alterando a estrutura de precisão ou de variância e covariança e essa matriz não é mais esparsa. Então, computacionalmente essa solução é extremamente limitante. Esse modelo fica caro para N bem pequeno, poucas áreas. Sem áreas, você já começa a ter um problema de ajustar o modelo. Então, apesar de ter uma solução teoricamente elegante, na prática ela não é eficiente. Esses dois autores, o John Hughes e o Murley Haran em 2013, na série B, publicaram uma redução de dimensão para tentar resolver esse problema. Eles notaram que é computacionalmente ineficiente, eles queriam fazer uma análise para os Estados Unidos, então tinha 4 mil municípios e o modelo do Reich era inviável. E aí eles tiveram que propor uma solução na qual eles propõem esse operador que eles chamam de Moran, que nada mais é do que pegar o espaço ortogonal de X e multiplicar por aquela matriz de adjacência W. Eles comprovaram que isso lá, que os autovalores e autovetores dessa matriz são relacionados, obviamente, mas os autovalores vão ter, desculpa, os autovetores vão ter uma estrutura espacial neles. Então, aqui a gente plotou alguns num exemplinho, o 3, o autovetor 8, o autovetor correspondente 16, 20, 26, e todos eles você vê claramente um padrão espacial. Enquanto se você plotar os autovetores do Reich, ele não tem nenhum padrão. E aí eles mostraram que você não precisa usar todos os autovetores ou autovalores para fazer análise. Basta selecionar os principais, como se fosse um PCA, autovalores dessa matriz M, os mais relevantes, e aí você consegue uma redução drástica da dimensão, sua matriz fica menor, ela continua cheia, mas agora numa dimensão bem menor, obtendo resultados similares. Ou seja, se você tem 26 áreas, eles concluem, por exemplo, que talvez com 3 ou 8 autovalores, você já explicou 90% da variabilidade daquela matriz, então você não precisa mais daqueles outros e você consegue resultados equivalentes. Então a ideia deles é essa, você vai usar os primeiros, os mais relevantes, M autovetores, que são muito menores do que N, e aí, em vez de multiplicar pela P, você vai multiplicar pela matriz M correspondente. Vantagem é essa redução de dimensionalidade, desvantagem é que essa escolha de M é arbitrária e dá muita discussão. Às vezes, você precisa de 3, às vezes você precisa de 20, às vezes você precisa de 200, depende muito do problema e não tem um, eles não conseguiram dar uma intuição de como se escolher esse M aqui. Esse método foi implementado nesse pacote NG Spatial, que é um pacote bem feito até, e você consegue rodar ele também. O do Reich, não. Ele tem um script R para se implementar, ele que é bem lento ainda. Não foi feito. Bom, seguindo a literatura, em 2015, numa proposta de dados geostatísticos, não diária, esses autores mostraram que existe uma relação entre os modelos restritos e não restritos. Então se você estiver fazendo inferência Bayesiana, basicamente é mostrando de um, você consegue recuperar o outro. Então eles conseguiram mostrar que a partir de uma amostra, eles fizeram umas continhas que estão aqui, você consegue sair de um modelo e ir para o outro. Por que isso é interessante? Porque ajustar o modelo restrito tem todas essas complicações que eu falei de multiplicar para uma matriz cheia, etc. E aí, com essa relação que eles mostraram, eles falaram, eu posso usar toda a tecnologia, literalmente existente, para modelos não restritos e com a minha amostra posterior e converter no modelo restrito sem dificuldade. E aí eles conseguem analisar os dois modelos de uma vez só, no caso de geostatística. Então isso é uma informação útil que a gente vai usar mais para frente. Em 2019, eu, o Renato e a Erika, a gente propôs uma solução que a gente chamou de Spatial Orthogonal Centroid Correction, o nosso método SPOC, e a ideia é completamente diferente do que vinha sendo feito. a gente vai mudar o mapa, essa é a nossa intuição, mudar o mapa, a estrutura de vizinhança no mapa para resolver o problema de confundimento. Então, se eu tenho um mapa, esse é o da Eslovínia, que tem essa cara aqui, quando eu não coloco, eu coloco uma co-variável que não tem efeito espacial, a estrutura de vizinhança é alterada, mas pouco. Quando eu coloco uma variável, igual o porcento de fumantes, etc., que tem uma estrutura espacial, a estrutura de vizinhança muda drasticamente, e essa nova estrutura de vizinhança, ela é responsável por não permitir o confundimento espacial, sem alterar a nossa inferência. Visualmente, talvez não seja possível ver isso aqui direto, obviamente, mas quem tiver curiosidade, leia o nosso artigo lá do BGN Análise. Então, a ideia, de novo, é muito simples a nossa ideia, a gente tem nossa matriz adjacência, então, o 1, por exemplo, é vizinho do 3, o 2 é vizinho do 4 e do 3, por aí vai, a gente constrói essa matriz adjacência, e essa matriz que é relevante nos modelos espaciais, como a gente viu, e a gente define o CI como centróide de cada área. E a nossa ideia é simplesmente, ao invés de alterar o efeito aleatório, a gente vai alterar a localização dos centróides originais, aonde ele seria a projeção deles no espaço ortogonal de X. Então, a gente vai pegar os centróides que estão definidos em uma região, no todo, no RN, no espaço ortogonal de X, aonde eles são projetados. Quando isso é feito, eu consigo reconstruir a matriz agora, falando, criando uma nova estrutura de vizinhança nesse espaço ortogonal. E essa estrutura de vizinhança vai ser livre do efeito de confundimento, porque ela vai morar no espaço ortogonal de X. Então, lá a gente fez muito estudo de simulação, a gente deu um pouquinho de intuição teórica, porque a gente acredita que isso faz sentido, e aí a gente reconstrói a nossa estrutura de vizinhança, e aí a gente forma esse W estrela, ou seja, a gente não precisa ajustar um modelo para fazer o que a gente propõe. A gente recria essa estrutura de vizinhança, e aí você pode ajustar o modelo que você preferir. Basicamente, todos dependem dessa característica, e parece ter funcionado bem. Tem outros métodos que apareceram na literatura, como a last regression, regressão para modelos estruturais, muita coisa de inferência causal vem surgindo em confundimento agora, mas a gente também sentiu falta de ter um software que unificasse esses approach, esses métodos para diferentes cenários. Bom, então eu vou focar nas duas extensões principais, aqui ela já está publicada, as que estão para surgir, uma está em revisão parte final, eu espero, a última revisão, e a outra está na fase final de submissão, então vocês vão ver elas aqui agora. Então a primeira que eu vou falar é o modelo restrito de componente compartilhada, esse é um modelo basicamente multivariado, então eu tenho dois cânceres na mesma região, e eu quero analisar eles de forma conjunta. Como existe o problema de confundimento espacial? Primeira pergunta, a gente mostrou que tem. Segundo, como corrigir esse confundimento já que ele existe. O segundo que eu vou aprofundar aqui é o modelo de fragilidade, o modelo de sobrevivência com efeito espacial. Então aqui a gente tem outra dificuldade, é que normalmente a gente tem mais indivíduos, mais do que um indivíduo morando na área, e a gente vai ter um problema de dimensionalidade. A gente fez uma proposta inicial para resolver, a gente viu que computacionalmente também ela era muito ineficiente, e aí o Douglas quebrou a cabeça bastante, isso é do doutorado dele, ele propôs um operador que fez com que o nosso método finalmente escalasse, para bancos maiores, e finalmente fizemos um pacote que implementa os principais modelos GLM, que é o do Reich, o do Haram, e o nosso, e inclui as nossas novas, as nossas novas propostas. Agora eu estou conversando com o pessoal da Espanha para a gente também incluir um modelo espaço-temporal que eles fizeram lá na Espanha, no nosso pacote. Bom, seguindo, então, um modelo Poisson tradicional, que é o que a gente chama de modelo univariado, a gente tem os dados Poisson, vamos supor incidência de câncer, a gente tem o que a gente chama de número esperado, sobre a suposição de todas as áreas terem o mesmo risco relativo, e o teta e o risco relativo, na qual a gente faz uma regressão linear, através de uma ligação. Então, esse é o modelo mais simples que tem, esse é o modelo que muitos epidemiologistas estão acostumados a trabalhar, e nele que a gente está estudando o beta. O modelo seguinte é o modelo espacial, a gente tem o mesmo modelo anterior, coloca um efeito aleatório espacial, que é uma variável aleatória, então ela tem uma priori que a gente vai usar o ICAR. E isso é que a gente está vendo, que está dando complicações entre o beta e esse efeito. Então, a gente quer interpretar as co-variáveis como no modelo anterior, mas a gente gostaria de detectar por exemplo, clusters. Então, o efeito espacial permite isso. Se a gente conseguir detectar clusters, a gente pode ter uma análise específica de entender por que aquela região tem um índice maior ou não, e outras possíveis variáveis espaciais que não foram medidas, também melhorar o ajuste do modelo. Bom, o modelo compartilhado, que foi proposto por Norrell de Invest em 2001, ele está interessado em analisar mais do que uma doença ao mesmo tempo. Então, se eu tenho vários cânceres na mesma região, eles podem estar competindo. Você pensa também em dados ecológicos, espécies, elas podem estar competindo e um modelo univariado dela pode não ser realístico. Então, a ideia deles é, de fato, modelar cada uma das doenças, aqui a gente focar em D igual a 2, mas não precisa ser, das duas doenças, e aí elas têm os seus efeitos, as suas variáveis explicativas, um efeito que seja independente e um efeito que eles colocaram como compartilhado, que é o que, de fato, amarra as duas distribuições. Então, elas vão compartilhar um efeito aleatório, então a modelagem é conjunta. Esse modelo é multivariado. E aí, esse efeito espacial compartilhado é o quanto da estrutura espacial é, de fato, compartilhada pelas duas doenças. Eles propõem esse modelo, esse modelo já está aí na literatura há um bom tempo, e esse modelo a gente observou que ele tem confundimento espacial. Ele pode apresentar confundimento espacial assim como no GLMM. Bom, a gente, então, estendeu o SPOC para o caso multivariado, pensando em como resolver esse problema. A ideia toda é muito simples. A gente vai pegar os centroides da área e projetar no espaço ortogonal da matriz X e reconstruir para cada um dos efeitos aleatórios um W estrela que seja ortogonal aos X em análise. Como que a gente fez isso? Para os efeitos compartilhados, porque, apesar do nosso D1 aqui ser 1 e 2, no caso geral, para os efeitos compartilhados, a nossa matriz X vai ser a união das colunas do X, ou seja, vai ser uma matriz concatenando X1 e X2 para que eu tenha todas as covariáveis lá e aí, na hora que eu projetar no espaço ortogonal, ele, de fato, esse parâmetro seja ortogonal aos dois X, porque ele é compartilhado. Os modelos, os efeitos específicos de cada doença, então o padrão espacial específico de cada um, a gente corrige simplesmente pelo conjunto de covariáveis daquela doença. Então é isso que está explicado aqui. Oi. É, Kelly. Temos uma pergunta no chat do Indenberg. Ele está perguntando qual o efeito desse efeito compartilhado no Y. Bom, o que o efeito compartilhado faz na resposta é amarrar a resposta, né? Agora, quando você vai ajustar o modelo, se você calcular, fazer as continhas, você vai ver que, por eu ter um efeito compartilhado aleatório, esse é um jeito muito comum de fazer modelagem multivariada. Você coloca um efeito compartilhado, então você amarra todo mundo. Então o Y de todas as doenças vão influenciar na estimativa de todos os parâmetros. O Y é a variável observada. Então, de fato, você não tem nenhuma influência no Y mais. Mas os dois Y vão servir para influenciar os betas, os fios e amarrar o modelo. A interpretação desse parâmetro é que essa estrutura espacial compartilhada, comum às duas doenças. Enquanto essas aqui, que são separadas, seriam, tirando a comum, existe uma flutuação espacial ao redor disso, que é uma estrutura espacial exclusiva de cada uma das doenças. Então isso aqui, esse delta que se multiplica, é porque a contagem de câncer pode ser bem diferente. Então ele pode estar em escalas diferentes. Então você tem que colocar um parâmetro de escala aqui que te permita absorver essa variabilidade. Mas eu não sei se ficou claro, Windenberg, mas a ideia é essa. Então ele vai amarrar todo mundo, então todas as variáveis observadas vão ser levadas em conta na estimação do todo. Agora o modelo, não é dois modelos independentes, você não está ajustando duas coisas, você está ajustando um modelo amarradão. Desculpa, Marcos. Está me segurando? Estou. Não, só no caso, se a gente pensa na normal multivariado, a gente tem um parâmetro rolar que ele é a correlação e que ele vai dar lá aquele achatamento da esfera no plano bidimensional. Quando eu estou na Poisson e eu tenho esse delta aí, ele é um parâmetro que induz correlação ou ele é um parâmetro? Ele é um parâmetro que induz correlação. E se você leu, aí vem desse artigo base, né? Uma correlação positiva entre as coisas, tá? Do jeito que ele é feito aqui. Do jeito que ele é feito aqui, ele só aceita correlação positiva. Entre as doenças. Mas ele também é um jeito de amarrar. É como se você estivesse construindo uma Poisson bivariada. Então, as marginais possam através de uma normal conjunta aqui. E aí, de fato, você começa a induzir correlação nessas variáveis respostas. Tá bom? Beleza, valeu. Aí, bom, então, isso que está tentado explicar aqui por fórmula, nada mais é o que eu falei anteriormente, tá? E aí, a gente fez um estudo de simulação para, de fato, entender se isso funciona ou não e como que isso funcionaria e tal. Então, a gente criou quatro cenários, mas eu vou apresentar dois. Basicamente, um é não existe confundimento espacial. Minhas co-variáveis são geradas de uma normal 0,1. Então, ela não tem nenhuma informação espacial. De fato, as variáveis x1 e x2 são independentes. Na outra, para garantir um efeito espacial, eu coloco que a variável x2, ela é as latitudes do meu centroide. Então, claramente, ela vai ter uma estrutura espacial, porque o x2 vai ser as latitudes, tá? Isso eu posso fazer. Muita gente faz a análise de regressão sem ser espacial e coloca componentes espaciais para tentar explicar alguma coisa espacial do modelo. Então, elas vão ser, e esse é o caso, por que eu tenho quatro? Eu tenho, no paper, né? Eu tenho que ninguém é confundido, eu tenho que só a primeira doença tem confundimento, só a segunda doença tem confundimento, e as duas doenças tem confundimento. Depois, a gente viu que só a primeira e só a segunda é um modelo espelhado. Então, para o paper, a gente tirou essa. Na tese tem, mas no paper não faz sentido, porque os resultados eram equivalentes. Então, a gente ficou com três, mas essa S4 é isso, tá? Escolhemos alguns parâmetros para o modelo, para garantir identificabilidade, etc. A variabilidade desse delta, né? Da dependência 1, quer dizer que eles estão na mesma escala, 1,5 e 1,75, eles variam entre escalas, e priores comuns, vagas para os parâmetros. Bom, isso permite a gente chegar nessa matriz, vamos ler. Aqui vocês vão vendo que tem o S2 e o S3, eu vou focar no S1 e no S4, mas basicamente o S2 e S3, a gente vê o confundimento daqui, que é a caixinha azul, né? O efeito da variação, da inflação da variância na variável 1, na variável 2, na componente 2, né? No câncer 1, no câncer 2. Então, esse aqui, eu acho que é mais fácil de ver, é mais gritante. Vejam só, a primeira linha, que não existe confundimento espacial, o modelo azul, que é o modelo espacial básico, e o modelo com a correção, se comportam basicamente da mesma forma. Os boxplots são muito parecidos, e os resultados são muito parecidos entre eles, tá? Então, não existe por que fazer correção, porque não tem confundimento. Quando eu estou no caso mais extremo, que é a última linha, o S4, existe confundimento tanto na componente 1, quanto na componente 2. As duas são a latitude. E aí, eu vejo que o modelo vermelho, laranja, ele se comporta de uma maneira muito mais adequada do que o modelo azul. O modelo azul está mostrando claramente a inflação na variabilidade dos estimadores, né? Então, eu vejo aqui como eles variam muito mais do que o laranja. E o laranja, se você comparar o 4 com o 1, ele continua se comportando de uma maneira muito parecida. Então, visualmente, a gente consegue ver que parece que a nossa proposta resolveu, ou pelo menos, diminuiu muito o efeito do confundimento espacial. E aí, a gente fez a aplicaçãozinha para os 58 condados da Califórnia, a gente estudou o número de novos casos de câncer de pulmão e longos, broncos lá, e aí a gente vê a estrutura espacial dos fumantes, vejam, o norte aqui e uma área central tem mais fumantes na Califórnia, né? E a estrutura também, tanto o percentual de pessoas acima de 65 anos, que é onde o câncer mais acontece, também tem uma estrutura espacial dividida pelo estado. Então, elas são candidatas a ter o problema de confundimento, porque as duas variáveis têm um forte fator espacial. ajustamos quatro tipos de modelo, o modelo univariado, que é aquele que o médico ajusta tradicionalmente e ele sabe interpretar os betas, o modelo univariado colocando o efeito espacial, que não é uma análise conjunta, tá? O modelo compartilhado entre os dois tipos de câncer, colocando um efeito espacial compartilhado, e um que coloca o efeito compartilhado mais o termo específico. Então, a gente fez todas as combinações possíveis aqui e ajustou. Mas a moral da história para a gente é a seguinte, quando eu faço análise univariada, de novo, eu vejo que o risco das regiões que têm mais fumantes é positivo, é maior e significativo. Quando eu coloco o efeito espacial univariado no modelo tradicional, isso muda, ele era significativo e deixa de ser. Então, aquela, a variância da inflação, a inflação da variância entra lá, o intervalo de credibilidade fica muito grande para esse beta e ele perde significância. Então, a interpretabilidade que ele tinha antes é perdida. Quando o modelo 3 e todos os modelos com efeito espacial, basicamente, você nota a mesma coisa. Pode mudar um pouquinho o valor, porque o modelo mudou um pouco. Agora, quando a gente faz a correção, restringindo, usando o método SPOC, a gente vê que as estimativas pontuais ficam relativamente próximas e, mais importante, os intervalos de credibilidade continuam significativos. Então, aqui a gente fez a análise bivariada de homem e mulher. E isso só aconteceu para a mulher. Vejam que para homem não foi observado esse problema, mas para a mulher houve uma mudança na interpretação do parâmetro de todos os modelos, enquanto para homem, não. De novo, claro, esse modelo é mais complexo do que o normal, mas o médico aqui estava conseguindo explicar o que acontecia nas duas coisas. quando você enriqueceu o modelo porque ele traz novas informações, você perdeu aquela explicabilidade que você não queria, porque o médico relaciona bem com isso aí. E aí, a gente consegue ver os efeitos espaciais estimados no modelo. Nessa primeira coluna, é o efeito espacial, então, estimado para a mulher, pelo modelo restrito e pelo modelo tradicional. Vejam, existe um cluster aqui de alto risco relativo no norte para a mulher, mais baixo na região sul da Califórnia. O nosso modelo, ele capta coisa similar, mas vejam que a nossa estrutura, tanto no homem quanto para a mulher, ela é mais suave do que para o modelo tradicional. Por que disso? Isso tem uma explicação, tá? Então, ela tem a mesma estrutura, de novo, um cluster aqui para o homem no norte e aqui embaixo mais baixo, que é a mesma coisa que a gente observa aqui, só que suavizado. E o motivo é aquele confronto que estava ocorrendo da variância que estava sendo explicada pela variável explicativa X, do porcentual de fumantes, aquela estrutura espacial, aquela variabilidade a gente deixou ser explicada pela covariável e explicou o que não tinha sido explicado pela covariável na estrutura. Então, a nossa covariável tem uma estrutura espacial e toda a variabilidade relativa àquela estrutura ficou explicada por ela, pelo beta dela. Enquanto o resto, as outras variáveis não medidas, etc., é que ficaram aqui. Então, a gente observa o mesmo padrão, mas suavizado, porque um pouco dessa variabilidade já está contida lá no beta daquele X que deu o problema. Então, em termos de análise, você iria concluir basicamente as mesmas coisas, só que em uma estrutura menor. Você está vendo os clusters aqui que acontecem na análise espacial. Vou acelerar um pouquinho, porque eu estou sem noção do tempo, mas vou acelerar para a gente também ficar falando demais. Então, o modelo de sobrevivência, a gente vai fazer um modelo de sobrevivência bem simples, modelo de proporção de Cox, a gente usou paramétrico, então, distribuição Weibo, porque o nosso foco não é, de novo, modelar os dados de sobrevivência, é mostrar o problema de confundimento espacial nesse tipo de modelagem. Usou censura direita, pode usar qualquer outro tipo de censura, e a gente quer incluir co-variáveis para definir os fatores de risco e ver o efeito que isso tem em uma modelagem espacial. O Sudipto, em 2003, e tem outro paper também, acho que é do Carlin, surgiram ao mesmo tempo, eles propuseram como colocar o que eles chamam de Spatial Freight Model, que é um modelo de fragilidade, onde a estrutura da fragilidade é espacial. Bom, o modelo de fragilidade, para quem conhece, ele tem uma função base risco, ele tem um efeito aleatório gama, que a gente, da variável gama, normalmente usa-se a distribuição gama, o log normal para esse efeito, e aqui se inclui as co-variáveis. Bom, não existe modelo multivariado, gama, são modelos complexos, o que eles fizeram foi colocar esse gama para dentro da exponencial, reparametrizar esse log de gama chamando de phi, e aqui eles colocaram um modelo ICAR. Então, esse é um modelo de fragilidade espacial. Então, ele tem a estrutura do tempo, o efeito das co-variáveis, e de novo, a soma de um efeito espacial aqui, e isso, de novo, vai disputar informação. A gente notou isso. Os desafios aqui é o seguinte, existem mais indivíduos do que áreas. Vários indivíduos moram na mesma área. Então, quando a gente foi propor a nossa correção, tanto usando o SPOC, quanto usando o modelo restrito, existe esse problema de multiplicação. Eu tinha que multiplicar a matriz ortogonal do espaço de X, que tem dimensão N, pelo espaço de áreas, que é a dimensão N. Essa conta não fecha. Quando eu vou fazer a multiplicação no centroide, essa conta não fecha. Então, a gente não conseguia uma solução trivial para simplesmente implementar os métodos existentes e fazer a nossa análise. Qual foi a nossa primeira ideia? Como cada indivíduo mora na mesma área, os N1 indivíduos moram na área 1, os N indivíduos N moram na área N, a gente poderia replicar o efeito espacial para cada um daqueles indivíduos. Então, eu criaria um novo vetor que, para cada indivíduo que mora na mesma área, eu vou falar que eles têm o mesmo efeito espacial. Isso faz sentido e aí resolve o nosso problema porque agora eu consigo multiplicar a matriz ortogonal pelo efeito aleatório e aí eu consigo implementar o método Reich. Então, achamos a solução e ficamos felizes. Mas, na prática, a gente foi ver que esse Nzão costuma ser bastante grande, é o número de indivíduos. E isso tornou o nosso modelo computacionalmente inviável. aí a primeira coisa que a gente mostrou é que, para tirar vantagem do que já existia, o Douglas refez as contas de equivalência para o modelo de sobrevivência e mostrou que existe para o modelo de fragilidade espacial, quando ele existe o efeito espacial mais um efeito aleatório, é possível achar a equivalência entre os modelos. Ou seja, com amostras de um a mostrar o outro. Eu não preciso ajustar os dois modelos, basta ir de um para o outro. A mesma vantagem é adotada por Hanks. Existe uma literatura enorme nos modelos não restritos e métodos muito bem implementados, pacotes, etc. Então, por que a gente não tira vantagem disso para trabalhar o modelo espacial restrito ao invés de fazer a nossa própria implementação? Com essas continhas a gente conseguiu resolver isso. E aí, dado aquele problema de dimensão, o Douglas quebrou a cabeça durante o doutorado dele e propôs um operador que ele pega o X na dimensão original e reduz para uma dimensão, para a mesma dimensão espacial. E aí, esse operador basicamente ele assoma, ele mostra e o Douglas provou que se aplicar esse operador na variável X e reajustar os modelos, esses dois modelos são equivalentes. Ou seja, deixa eu ir com calma, o modelo que faz essa expansão aqui para cada indivíduo ou o modelo que reduz as co-variáveis pela soma delas para a dimensão espacial vão dar exatamente os mesmos resultados. E aí, isso resolveu o nosso problema porque o Nzinho é muito menor que o Nzão e a gente, na hora de usar os métodos computacionais, a gente obtém os mesmos resultados. Ele fez um estudo mostrando quão mais rápido ficam as análises, né? Então, aplicar o operador de redução. O azul é sem a redução, então, rapidinho ele explode, 128 indivíduos morando na mesma área, né? Num condado da Califórnia isso daria em torno de 6 mil indivíduos. O tempo está explodindo aqui rapidamente, enquanto o modelo com redução o tempo cresce de uma maneira bem menor, né? Aqui na escala do log a gente ainda vê que a diferença é gritante, veja que isso é na escala do log, tá? Então, tem uma diferença gritante aqui que a gente visualiza. E a gente está ajustando o mesmo modelo, tá? E aí a gente fez o estudo e então a gente conseguiu resolver nossos problemas tudo porque os nossos dados aqui se eu tenho 6 mil indivíduos e está demorando esse tempo aqui nos nossos dados a gente tem em torno de 60 mil indivíduos na aplicação real. Então, seria inviável se a gente não conseguisse ter bolado esse operador de redução, tá? O mesmo estudo foi feito antes, a mesma ideia. Um é um caso totalmente aleatório onde não existe confundimento espacial. De novo, no X2 a gente colocou as latitudes, então tem confundimento espacial fixamos a distribuição liable um modelo bem simples variamos as taxas de censuras e fixamos os parâmetros e priores aí vagas. E aí a gente observa bem quando no caso não confundido que é a segunda linha nesse box plot a gente vê que o comportamento do azul e do laranja são virtualmente iguais. Então o modelo quando não tem confundimento se comporta da mesma forma. Quando tem o confundimento na segunda co variar veja a 1 não tem ela é gerada de uma normal então não tem nada acontecendo aqui mas na 2 que é as latitudes a gente observa de novo o problema de confundimento espacial e a caixinha azul enorme aí com a variabilidade enorme. E aí a gente foi para a nossa aplicação a gente tem 62 mil indivíduos as características dos dados então essas são as descritivas usamos as mesmas priores e a morte tempo de morte de câncer de pulmão e broncos na Califórnia e essa era a nossa motivação lá que a gente tinha visto esse problema o Douglas trabalhava com o pessoal da medicina aqui enquanto ele fez o doutorado ele chegou a ter bolsa de lá e tudo e aí no modelo não espacial a porcentagem de fumantes é positiva então o risco aumenta de morte quando tem mais fumantes e significativa todo mundo satisfeito Douglas sugeriu vamos fazer um modelo de fragilidade espacial e as coisas mudaram de interpretação todo mundo ficou doido basicamente foi essa história por que a gente tinha que resolver isso e todo mundo ficou doido porque agora inverteu a interpretação e significativo então aqui aconteceu aquele problema de inclusive incluir um viés na análise ao colocar a restrição espacial a nossa solução estimativa volta a ser basicamente a que era antes e agora a gente tem a interpretação espacial do modelo que claro o modelo não espacial não tem então a gente consegue ver de novo regiões de cluster aqui a mesma suavização acontece porque o nosso modelo força essa suavização o percentual de fumantes vai explicar a variabilidade na estrutura espacial que ele tem e então ele é suavizado mas de novo a gente consegue ver um cluster mais aqui para o norte um clusterzinho aqui e aqui um cluster de menor risco então a gente continua tendo uma interpretabilidade para os efeitos espaciais muito parecidas com o da original sem ter o problema nas co-variáveis então a gente não perde na interpretabilidade aqui por outro lado a gente entende que corrige lá bom para concluir o confundimento espacial quando você está fazendo aplicações é um problema importante de se entender e visualizar e imaginar que ele possa existir tá a gente fez extensões para o modelo compartilhado usando o SPOC e essa e a vantagem de se usar o SPOC é que essa correção pode ser feita antes então o tempo computacional de fazer essa correção é muito rápido e aí você usa qualquer método já existente na literatura qualquer software o melhor que você achar o de fragilidade a gente conseguiu resolver o problema da eficiência computacional criando esse operador de redução né e aí a gente consegue de um para o outro então como a gente ajustando um através daquelas condições a gente já tem o resultado do outro a gente já consegue comparar e a gente propôs umas métricas tipo VIF espacial para falar para ver se precisa de usar a correção ou não uma vez que não tem custo nenhum porque uma vez que você implementa um você já tem o outro de graça né então é só basicamente a gente ofereceu ferramentas para a pessoa conseguir auxiliá-la escolher se deve usar o modelo restrito ou não e aí a gente mostrou que as nossas soluções são efetivas em ambos os casos né e variáveis importantes podem ser confundidas e isso tem que ser levado em conta tá por fim o pacote está disponível aqui no GitHub do Douglas e ele implementa para o GLMM essas soluções e as nossas soluções que a gente tem é para o modelo espacial tá então ele tem para esses modelos essas metodologias aqui que a gente apresentou vou trabalhos futuros é estender essas ideias do que a gente tem para dados de sair do dado de área para dados geostatísticos né e usar esse operador de redução para ver se a gente consegue implementar além da solução restrita para os modelos de fragilidade o método Spock que foi propondo pela gente e o método Haram também estaria mais deixaria mais rico o nosso pacote né o nosso pacote foi todo feito no Inla por isso que ele sugere também implementar versões MCMC talvez usando o Stan ou algum outro pacote alguns referidos pediram isso para a gente para comparar resultados do Inla com MCMC e disponibilizar as duas coisas então a gente está trabalhando nisso aí queria agradecer o convite novamente termino aqui Oi Marcos excelente exposição apesar da intervenção acho que foi tudo correu tudo bem me pareceu muito claro de sua explicação é um problema muito importante é um problema muito relevante da literatura e tem uma aplicação prática também que faz todo sentido de ser ser bem trabalhada ser bem considerada nas análises agradecer mais uma vez a você por ter compartilhado seus trabalhos aqui com a gente vou passar a palavra para o público alguém tem alguma pergunta para o Marcos Oi Marcos boa tarde boa tarde parabéns pela apresentação ficou claro que vocês propuseram eu queria que você me indicasse qual a referência do grupo da Espanha que utilizou dados com dependência espaço temporal para eu anotar por favor você pode me mandar um e-mail porque eu não eles tem um o artigo deles ainda está no archive eu conheço uma das autoras que é a Lola eu encontrei ela no congresso eu tinha visto esse artigo e eu que sugeri de implementar no nosso pacote sabe e agora saber de cabeça eu tenho que procurar aqui no meu computador quando você me mandar um e-mail eu já te encaminho o artigo do archive deles tá bom obrigado tá bom falou mostra o seu e-mail escreve o e-mail no chat ah claro agora obrigado mais perguntas pessoal para o Marcos só a Mariana escreveu no chat não sei se você leu tem um compromisso infelizmente vou precisar sair agora tá alguma pergunta não Marcos com licença só uma curiosidade nos estudos simulados que vocês trabalharam vocês chegaram a discutir o caso em que você tem múltiplas co-variáveis e assuma uma distribuição conjunta para a tripla co-variáveis e efeito aleatório estudar existem duas vertentes em confundimentos espaciais né essa que você está falando é uma é a do Pachorek que ele entende a variável explicativa como vindo de uma distribuição que tem uma distribuição espacial certo e aí você vê o confundimento entre as distribuições ou correlação entre elas e tenta medir isso de alguma forma e corrigir que é muito o que o pessoal que está trabalhando com confundimento em causalidade usa tá essa vertente nossa não a variável x ela é observada ela não é uma distribuição não tem uma distribuição por trás ela é fixa e observada igual em GLM tá e aí ela 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 fixa observada não existe uma distribuição por trás tanto que eu não gero ela de uma normal centradas nos centróides é os centróides e aí ela tem uma estrutura espacial intrínseca nela que atrapalha a modelagem entendeu então é um pouquinho diferente do que a gente propõe esses casos aí então a gente não tem distribuição multivariada para medir as coisas nossa solução é mais simples um pouco do que do que essa que você está falando quando você tem que assumir a distribuição para as variáveis que seriam confundidas e tipo uma multivariada maior com o efeito espacial temos uma pergunta no chat do Guilherme então Guilherme no no artigo do Spock a gente propõe um método bem simplesinho para antes de você rodar o seu modelo esse é um modelo GLM com efeito espacial então a gente propõe uma métrica bem simplesinha para já te dar um indício se você vai precisar de correção ou não está lá explicado a seção 4 do artigo nesse do Douglas que a gente vai submeter agora a gente propõe esse VF mas você ajusta o modelo basicamente você ajusta um você ajustou os dois porque a gente mostrou equivalência entre os dois e aí a gente te dá umas métricas tipo VIF etc porque se você vê que tem um fator de inflação da variância muito grande na estimativa do modelo não restrito em relação ao restrito é um forte indício que aquela variável está com um problema de confundimento aí cabe a você decidir se vai usar ou não mas aí a saída do pacote do Douglas já te dá essas métricas para você para o modelo de sobrevivência no modelo de fragilidade de share component de modelo compartilhado a gente não tem essa equivalência então lá a gente não tem métrica porque são três trabalhos separados então no de fragilidade você consegue e no SPOC você também consegue perfeito mais perguntas pessoal para o Marcos Marcos enquanto o pessoal está pensando aí eu fiquei um pouco curiosa para saber como é que fica a ideia não sei se você faz sentido mas se vocês usam critérios de seleção de modelos pelo que eu entendi você ajusta o modelo e vê que as interpretações ficam completamente diferentes do esperado e isso é uma motivação para usar o confundimento é bem essa é uma pergunta interessante eu gostei por dois motivos um a gente usa os critérios de seleção de modelo da mesma forma porque no fim do dia você está ajustando um outro modelo com a mesma variável resposta a mesma estrutura então até a escala dos critérios são comparáveis ao fazer a correção não necessariamente ele ganha em relação a esses critérios a gente viu alguns casos que ganhava então no paper a gente tem casos que ganha mas se você olhar esse de sobrevivência por exemplo ele não ganha se você olhar o critério ele fica um pouco pior sei lá 390 contra 394 mas a motivação médica nesse sentido a gente entendeu que ela era maior do que esses critérios porque esses critérios são muito instáveis é claro que você quer usar ele como uma métrica para te direcionar mas eu não entendo eles como uma coisa definitiva porque eu vejo muito comportamento bizarro nesses critérios assim bisões então eles são um bom direcionamento mas se eu tiver um especialista me falando eu prefiro esse modelo eu fico feliz de entregar para ele entendeu entendi faz muito sentido mesmo e a outra pergunta que eu tinha que eu acho que você chegou a mencionar algo no final é se esses modelos de componente compartilhada como é que ficaria assim se vocês já chegaram a pensar em uma extensão para dados temporais uma extensão dinâmica não a resposta não pensando a gente estava pensando no modelo espaço temporal mas aí veio o artigo e eles estudam comparam eles já fazem uma proposta e outro o Douglas formou então agora eu preciso de um novo aluno interessado no tema disposto a desenvolver novas coisas eu tenho algumas ideias mas não eu não tinha pensado em modelos dinâmicos nesse sentido imagino que de novo colocando efeito espacial eis de ter algum confundimento existem alguns artigos genéricos que são bons e ruins que mostram que existe confundimento espacial basicamente se você colocar qualquer efeito aleatório pode existir o problema de confundimento entre o efeito aleatório e o efeito fixo mas como eles são muito genéricos eles fazem decomposição espectral eles mostram que existe mas eles não sabem resolver porque a matriz de covalência não tem nenhuma estrutura e tal então assim é difícil propor uma solução para um negócio totalmente genérico a contribuição deles é falar se tem um efeito aleatório pode ter confundimento desse efeito aleatório com o efeito fixo então no caso espacial isso foi notado no espaço temporal vai ter mas se você colocar um de cluster de escolas um efeito aleatório de clusters muito provavelmente pode ter um efeito que não vai ser vai ser um confundimento de clusters e não entendeu tem uns resultados nessa direção também e tem toda essa literatura que o Windeberg está falando de causalidade porque aí o pessoal coloca a distribuição nas variáveis X e tentam associar com os efeitos aleatórios de novo no caso espacial que é onde eu trabalho mais e isso é um complicante porque esse paper do Pachorek que é o cara de Stanford de 2010 ele estuda detalhadamente quando que é a FETA e tal e muita gente seguiu por essa linha porque tem uma interpretabilidade legal acho que nessa coisa de causalidade mas a gente está em outra linha que é essa do Reich elas vão crescendo em paralelo as pesquisas nesse sentido certo certo ótimo mais perguntas pessoal para o Marcos bom então acho que não temos mais perguntas Marcos novamente muito obrigada por ter aceito o nosso convite peço desculpas pelo ocorrido mas foi sensacional vou ficar na história espero que não aconteça mais e eu que agradeço o convite as ordens sempre que quiser legal legal obrigado abraço para todo mundo que foi até o final tudo de bom para você sua família pessoal obrigada mais uma vez por estarem conosco um abraço nos vemos na próxima semana então e aí Tchau.